Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre disfunção sexual no diabetes, que pode englobar várias questões de impotência, falta de líbido, dentre outras questões que a gente vai abordar aqui. Algumas pessoas que vivem com diabetes têm esses problemas, outras ficam preocupadas em vir a ter, porque sabem que pode ter um risco aumentado. Então vou te falar aqui como evitar, como ajudar a resolver essa situação se você vive com isso. Você vai adorar. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dicas de nutrição e saiu de boa forma, você vai amar o canal, aproveita, se inscreve e lembre de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai adorar com certeza. Aproveita também e dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades e o mesmo nome aqui do canal, é o arroba nutricionista Patricia Leite também. Vamos falar mais então sobre essa disfunção sexual em pessoas com diabetes, por que ela acontece, quais são os sintomas e o que a gente pode fazer para tentar resolver essa situação. Esse conceito de disfunção sexual, na verdade, engloba várias coisas diferentes que podem acontecer nessa questão, nessa área de sexualidade para as pessoas que vivem com diabetes. Elas podem englobar várias questões diferentes, como uma libido diminuída, pode estar relacionada a uma impotência sexual, pode estar relacionada a uma dificuldade de ter prazer, pode estar relacionada a uma secura vaginal, no caso das mulheres. Então pode englobar muitas questões de saúde que podem acometer várias pessoas diferentes. Claro que nem sempre ela vai acometer quem vive com diabetes, mas a chance dela acometer algumas pessoas é ligeiramente aumentada. Além disso, muitas pessoas que vivem com diabetes também relatam ter muita falta de energia, muito cansaço, muita prostração, por conta do diabetes descompensado. E muitas pessoas, por ficarem, enfim, sem energia, sem esse ânimo para o dia a dia, acabam que também, para essa parte sexual, ficam se sentindo muito cansadas e muito sem ânimo. Então pode ser daí que vem essa disfunção, não é nem uma diminuição da libido, é uma diminuição do ânimo mesmo para conseguir ter relação. Além disso, essa disfunção sexual pode estar também acompanhada, né, relacionada de uma mudança hormonal que acomete muitas pessoas, tanto homens quanto mulheres, com repercussões diferentes para cada gênero mesmo. Então essas próprias mudanças hormonais do diabetes podem levar à disfunção sexual. Muitas vezes essa disfunção sexual também pode estar relacionada ao uso de alguma medicação específica. Então algumas pessoas que vivem com diabetes começam a usar determinados remédios para controlar a condição de saúde. E aí tem essa disfunção sexual que fica mais presente. Claro que também você não vai parar de tomar ou mudar a dose do remédio por conta própria, mas é interessante que você fale com o seu endocrinologista, com o médico que te acompanha, ginecologista, no caso das mulheres, porque de repente dá para alterar a dose ou modificar a medicação. Mas aí nesse caso só com o acompanhamento médico também. Também pode acontecer, no caso de algumas pessoas que vivem com diabetes, elas terem alguma complicação relacionada à neuropatia periférica do diabetes. Uma complicação que acontece a médio e longo prazo, para quem vive com diabetes, está relacionada às terminações nervosas do corpo. Muitas pessoas pensam na neuropatia periférica do diabetes quando pensam nos pés, que às vezes perdem a sensibilidade, na ponta das mãos. Mas claro que qualquer extremidade pode sofrer com isso. Então também a área genital pode estar relacionada e aí o estímulo que você teria ali é diminuído e a resposta que você teria do órgão também, que pode levar a uma disfunção sexual para algumas pessoas. É interessante falar também que para muitas pessoas que vivem com diabetes, a própria dinâmica do relacionamento acaba modificando com o diagnóstico dessa condição de saúde. Então, a própria relação com o parceiro fica diferente. O que, às vezes, antigamente era mais romântico, mais descontraído, o parceiro acaba adquirindo uma postura de cuidador da pessoa, não é? De uma forma, às vezes, muito exagerada. Então, é muita repreensão o tempo inteiro com relação ao que come, ao que não come, se faz atividade física, se está ganhando peso, se está tomando os remédios, se está dormindo. Então, a pessoa cobra muito o outro e acaba perdendo um pouco daquele clima de romance, aquele clima de companheirismo que tinha para ficar num papel quase que de mãe ou o pai da pessoa. Então, é importante ter esse cuidado, também é importante cuidar de quem a gente gosta, mas tendo um certo limite com relação a isso, para não mudar os papéis do relacionamento. Então, claro que não é todo mundo que vive com diabetes que vai ter disfunção sexual relacionada a ela, mas existem alguns fatores de risco que podem prejudicar quem vive com diabetes, aumentando a chance dessa disfunção aparecer. Então, o primeiro deles é a obesidade, tanto por essa questão de mudança hormonal que vem com obesidade, quanto pelo acúmulo de gordura nessa região central abdominal e, às vezes, até mesmo na região pélvica, para algumas pessoas, dependendo do grau de obesidade que a pessoa tem. Então, esse acúmulo de gordura todo, a inflamação do corpo, a dificuldade de circulação mesmo, de perfusão sanguínea da pessoa obesa, pode prejudicar a performance sexual também. A pressão alta é outro fator de risco que acomete muitas pessoas que vivem com diabetes. Isso porque o diabetes é uma doença muito relacionada aos vasos sanguíneos, não é? E conforme, por certo tempo, a pessoa tem os níveis de açúcar do sangue muito aumentados de forma sistemática, podem haver lesões, microlesões nos vasos sanguíneos, prejudicando a circulação do sangue, a perfusão dos tecidos. O que é muito importante para a prática sexual, sim, tanto no homem quanto na mulher. Então a pressão alta também prejudica os capilares, os vasos, e também pode estar relacionado a esse problema de disfunção sexual para algumas pessoas. Algumas pessoas que vivem com depressão, baixa autoestima, falta de ânimo, também tem mais chance de terem esse problema de disfunção sexual, porque a autoimagem está alterada, quem está com depressão não tem mesmo ânimo para fazer nada, que dirá ter relação... Então, tudo isso são questões que podem estar relacionadas... Podem vir do diabetes, podem estar relacionadas com diabetes, podem estar relacionadas com a preocupação com essa condição de saúde, em como cuidar, como tratar... Então isso pode impactar outras áreas da vida também, é importante que você cuide desse lado. Também uma pessoa extremamente sedentária, que não faz atividade física, fica com mais risco de desenvolver essa disfunção sexual, isso porque muda essa dinâmica de circulação de retornar, fica mais comprometida, a própria circulação é pior, a perfusão de vários tecidos musculares ou não, fica piorada. Então, a atividade física, quando ela não está presente no dia a dia, também pode ser uma condição que liga uma luz amarela para ter essa disfunção sexual. Então, o que você pode fazer com relação ao seu estilo de vida para tentar melhorar isso? Claro que essa disfunção sexual está relacionada a essas questões que eu falei, mas é... Isso vem de uma causa muito mais profunda nesse sentido do diabetes, que é o não controle dessa condição de saúde. Então, lembre-se que é muito importante, se você viveu com diabetes, que você tenha um bom controle do seu diabetes, que você vá ao médico regularmente, que você tome as medicações prescritas conforme foi indicado para você, e também que você faça um bom estilo de vida, que você tenha bons hábitos de um dia a dia. Alimentação, que você siga, enfim, né, bons hábitos, faça boas receitas. Lembre-se que eu tenho aqui no canal uma playlist com tudo sobre diabetes, vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você, com muitas dicas de como tentar controlar mais essa condição de saúde e também com muitas receitas baixas em carboidrato, tem uma outra playlist de receitas que eu vou deixar aqui embaixo, que podem ajudar. Eu já até separei para o café da manhã, lanche, pães, doces, porque aí controlando essa questão do açúcar no sangue, você também evita complicações futuras e pode evitar o aparecimento dessa condição também. Outro detalhe importante é que você pare de fumar. O tabaco piora essa circulação sanguínea, ele tem muitos agentes tóxicos, até mesmo cancerígenos para o nosso corpo, que aumenta a inflamação, aumenta a produção de radicais livres do nosso corpo, piora a perfusão sanguínea. Então, se você fuma, parar de fumar, pode te ajudar muito nessa área também. Importante também ressaltar que se você é diabético, principalmente do tipo 2, e está acima do peso, perder peso vai te ajudar em muitos casos, para muitas pessoas, também vai ajudar nessa questão da disfunção sexual, por tudo aquilo que a gente falou, por causa do acúmulo de gordura na região central, na região pélvica, por conta da circulação, por conta da inflamação, quando você consegue diminuir o peso de forma saudável, isso tudo ajuda também. Então, tentar emagrecer pode te ajudar. É importante também você tentar acrescentar algum tipo de atividade física no seu dia a dia. Isso porque a atividade física vai melhorar o aparelho cardiovascular, vai melhorar a circulação do sangue, vai melhorar a secreção de alguns neurotransmissores, até mesmo alguns hormônios. Então, vai ajudar você a entrar num estado mental e físico mais disposto para a prática de atividade sexual, o que pode te ajudar também a tentar reverter esse quadro. E, por último, mais ou menos importante, tenta limitar ou, se possível, cortar o álcool da sua vida. Isso porque a gente sabe que o excesso de consumo de álcool está relacionado à impotência para algumas pessoas ou a baixa performance sexual. Então, se você já está sofrendo um problema nessa área, quanto mais bebida alcoólica você consome mais vezes por semana, pior vai ser a sua capacidade, enfim, de conseguir ter uma boa performance. Então limitar ou realmente cortar a bebida alcoólica pode te ajudar também. Se você gosta de vídeos, assim, falando mais sobre diabetes, questões práticas do dia a dia e quer mais dicas com relação ao estilo de vida e alimentação, deixe a sua curtida que eu venho e passo mais vídeos assim para você. Me conta aqui embaixo, nos comentários, se você já teve alguma questão relacionada à disfunção sexual no diabetes, se você conhece alguém que teve, o que essa pessoa fez para melhorar. Eu vou adorar ver o seu comentário. Dá a curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilhe com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é esse que eu quero aqui para o canal. E lembre também que esse vídeo é meramente informativo, se você tiver qualquer dúvida com relação à disfunção sexual, o que fazer no seu caso, consulte sempre o médico com o nutricionista da sua cidade. Até a próxima. Tchau, tchau.